Quando eu chegar ao lindo céu um dia Eu hei de ver primeiro o meu Senhor Eu hei de ouvir a santa melodia Que lá estão cantando em seu louvor Então serei feliz entre os remidos E lhes direi do meu prazer sem fim Porque no céu não haverá gemidos E o céu será de glórias para mim No lindo céu existem mais encantos Que nos vergens do mundo em plena luz E entoarei a mim o hino santo De exaltação ao nome de Jesus Então terei prazer mais que inaudito Ao contemplar as multidões sem fim Porque no céu meu nome está escrito E o céu será de glórias para mim No lindo céu verei os meus amigos E meus irmãos eu hei de ver também Sem mais temer tristezas e perigos Eu estarei feliz no mundo além Então serei um santo redimido E viverei pra sempre ali sem fim Porque no céu o gozo é permanente E o céu será de glórias para mim E o céu será de glória Ao rio que desce Do trono de Deus Lá eu quero chegar Em suas águas ganhar Não existe tristeza Nem morte, nem dor Nesse rio que emana Do trono do Senhor Há um rio, lindo rio De águas tão puras Em breve eu quero Em suas margens chegar Avistar do outro lado O porto de paz Onde vou para sempre Nos braços de Deus pousa Música 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 Quero andar com o meu Jesus Cada dia o meu viver Quero andar em sua luz E servir-lhe sempre com prazer Com Jesus eu quero andar Com Jesus aqui viver A Jesus em sagrada A Jesus servir e obedecer Quero honrar ao meu Jesus Cada dia o meu viver Quero amar sempre a Jesus Quero a Ele sempre dar prazer Com Jesus eu quero andar Com Jesus sempre viver A Jesus sempre agradar A Jesus nos servir e obedecer Em Jesus eu tenho paz Vida eterna graça e luz Seu amor me satisfaz Quero sempre andar com o meu Jesus Com Jesus eu quero andar Seu amor me satisfaz Seu amor me satisfaz 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 Ele é um milagre Ele é um milagre Ele é um milagre Amor me satisfaz Amor me satisfaz Sem esperança estão Mas entre a multidão o virão E receberam a paz Ele é o milagre Ele é o milagre Pode senti-lo no ar Na face aquele olhar Sua glória inunda o ser Eu sei que o milagre aqui fará E hoje o seguimos Falamos que é fiel E tudo que Ele prometeu É certo que fará E ainda que este mundo Duvide e zumbi Um dia vão reconhecer Quando vermos voltar Ele é o milagre Ele é o milagre Pode senti-lo no ar Veremos o seu olhar Sua glória encherá o céu Eu sei que o milagre aqui fará Sim, o milagre aqui fará Amém Noite azul, céu sereno Num barco pequeno Vou deslizando no mar E a brancura da lua Nas águas flutua Numa beleza sem par De longe parece Ouvir-se uma prece No vento, nas ondas Na espuma que em véu Emoldura o caminho Que passa o barquinho Seguindo as estrelas Que o guia do céu Mas em dado momento Transforma-se o vento Cessa da lua ao clarão E o mar tão bravio É um desafio A um barco sem direção Com voz de lamento Do meu pensamento Orei ao meu mestre Com fé sem igual E voltou a bonança Vitória se alcança Olhando pra Cristo O eterno Fana A um barco sem Vai subindo devagar Vai voando de mancio Como o voo da caivota Vai seguindo o seu caminho O crente ora, o crente chora Ao ouvir a voz divina Na mensagem que é pregada Como água cristalina E o poder de Deus invade A igreja e os obreiros E os obreiros Até a criança chora Diante do Deus verdadeiro Sinto um anjo em nosso meio E as curas vão surgindo É fogo santo, é labareda É o poder de Deus caindo Se você quiser Sentir A mão de Deus te abençoando Olhe para o lado Já chegou E o poder de Deus invade Deus invade A igreja e os obreiros E os obreiros Até a criança chora Até a criança chora Diante do Deus verdadeiro Sinto um anjo Sinto um anjo em nosso meio Nosso meio E as curas vão surgindo Vão surgindo É fogo santo, é labareda É o poder de Deus caindo É o poder de Deus caindo Se você quiser Sentir Há sempre alguém Que não provou O grande amor Do meu Senhor Porém eu sei Bem certo estou Que Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Ao meu redor Deus quer estar Ao meu redor Ao meu redor Ao meu redor Pra me guiar Com seu amor Tão puro e bom Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Posso perder Todos meus bens E um bom amigo E um bom amigo Ao meu redor Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Não sei contar Não sei contar O que senti Quando Jesus Me redimi Desde então Eu descobri Eu descobri Seu amor Seu amor Tão puro e bom Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Para me guiar Em um dia de fulgor Quando acaba toda dor Em doença Em doença haverá Em alagre Em alagre Baterá Haverá Perfeita paz Com o Salvador Capaz Ó que dia Dia de glória Será Ó que dia Será Quando o Salvador Voltar Poderei Contemplar Quem morreu Pra me salvar Quem me tomará A mão E me guiará Então Ó que dia Dia de glória Será A tristeza não terá Em pesores haverá E mais tanto E mais tanto Assolará E a morte Subirá E pra sempre Estarei Com o meu Salvador E Ó que dia Dia de glória Será O que dia Será Será Quando o Salvador Voltar Overei Contemplar Quem morreu Pra me salvar Quem me tomará A mão E me guiará E me guiará Então Ó que dia Dia de glória Será Será Ó que dia Será Quando o Salvador Voltar Quando o Salvador Poderei Contemplar Quem morreu Pra me salvar Ele Tomará A mão E me guiará Então Ó que dia Dia de glória Será Dá Ó 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O MUNDO NÃO VEM NO AMOR SUA LUZ NÃO OUVE NEM CREM NA HISTÓRIA DA CRUZ MAS EU CONTEMPLO REGENDO O UNIVERSO BROTANDO EM MEUS VERSOS SEU NOME É JESUS A CIDADE NO BRASIL OU SUPERTIÇÕES E QUANDO PERCEBEM AS VEZES É TARDE O AMOR JÁ NÃO ARDE EM SEUS CORAÇÕES O MUNDO NÃO VEM NO AMOR SUA LUZ NÃO OUVE NEM CREM NA HISTÓRIA DA CRUZ MAS EU CONTEMPLO REGENDO O UNIVERSO BROTANDO EM MEUS VERSOS SEU NOME É JESUS SEU NOME É JESUS DEUSA DEUSAGE NA HORA CERTA NUNCA DEIXA NADA POR FAZER O DEUS QUE FAZ ERRAR O CÉU É O MESMO DEUS QUE FAZ CHOVER DEUS TEM OLHOS PARA TODOS DE NINGUÉM ELE FAZ DISTINÇÃO O DEUS QUE HOJE CUIDA DE MIM É O MESMO DEUS QUE CUIDOU DE ABRAÃO MEU DEUS É DEUS É DEUS QUE FALA A VOZ E ACONTECE DIANTE DELE O GRANDE É PEQUENO PORÉM COM ELE O PEQUENO CRECE PROTEGE OS SEUS MAS COBRA CARO DE QUEM DELE ZUMBA USA UM SÓ HOMEM MATA OUTROS MIL USA UM MENINO E O GIGANTE TOMBA FALA 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 SACRIFÍCIO LHE OFERECER DEUS EXALTA OS HUMILDES POIS GRANDES COISAS JÁ FEZ POR MIM MAS HUMILHA OS SOBERBOS FEZ ATÉ UM REI COMER PRA MIM MEU DEUS É DEUS É DEUS QUE FALA A VOZ E ACONTECE DIANTE DELE O GRANDE É PEQUENO PORÉM COM ELE O PEQUENO CRECE PROTEGE OS SEUS MAS COBRA CARO DE QUEM DELE ZUMBA USA UM SÓ HOMEM MATA OUTROS MIL USA UM MENINO E O GIGANTE TOMBA MEU DEUS É DEUS É DEUS QUE FALA A VOZ E ACONTECE DIANTE DELE O GRANDE É PEQUENO PORÉM COM ELE O PEQUENO CRECE PROTEGE OS SEUS MAS COBRA CARO DE QUEM DELE ZUMBA USA UM SÓ HOMEM MATA OUTROS MIL USA UM MENINO E O GIGANTE TOMBA ELE O GIGANTE TOMBA O AMOR DE DEUS É SINGULAR NINGUÉM NINGUÉM JAMAIS PODE EXPLICAR É BEM MAIS VASTO QUE O ESCARCEU É MAIS SOBRIME ALEM DO VÉU A NOSSOS PAIS QUE TRANSGREDIRAM DEUS PROMETEU JESUS QUE AMOR SEM PAR ELES OUVIRAM LINDA PROMESSA LINDA PROMESSA DA CRUZ O AMOR DE DEUS TÃO RICO E PURO AO HOMEM VIU SALVOU JAMAIS TEM FIM JAMAIS TEM FIM É BEM SEGURO AO CÉU DE LUZ EU VOU QUANDO O TEMPO SEM PASSAR TRONOS E REINOS VÃO RUIR HOMENS INGRATOS VÃO CLAMAR QUEIRÃO OS MONTES NOS COBRIR PORÉI O AMOR O AMOR DE DEUS PERDURA MESMO EM TRISTEZAS EM DOR EM VIDA ETERNA BEM SEGURA TEM O QUE CRER NO AMOR O AMOR O AMOR DE DEUS TÃO RICO E PURO AO HOMEM VIU SALVOU JAMAIS TEM FIM É BEM SEGURO AO CÉU DE LUZ EU VOU TEMPO SEU 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 MAIS SEU SEM 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 PABEL E as hastes todas fossem penas E os homens todos escrivãs Nem mesmo assim o amor seria Descrito em seu fulgor Oh maravilha deslumbrante Esse eterno amor O amor de Deus tão rico e puro Ao homem vir salvo Jamais tem fim É bem seguro Ao céu de luz É o fulgor É o fulgor É o fulgor É o fulgor Eu preciso tanto, tanto de Jesus Do seu amor Da sua luz Do seu carinho Demonstrado lá na cruz Na tempestade Eu quero a sua mão Eu preciso Eu preciso Tanto, tanto de Jesus Do seu amor Da sua luz Do seu carinho Do seu carinho Demonstrado lá na cruz Na tempestade Eu quero a sua mão Eu quero a sua mão E onde quer que eu Ande ele irá E onde quer que eu Ande ele irá Onde eu vou Onde eu caminhar Estará Jesus Para me ajudar Sua companhia Tornará menos sofrida A minha caminhada Nesta vida Nesta vida Onde eu for Onde eu caminhar Estará Jesus Para me ajudar Sua companhia Sua companhia Tornará Tornará Menos sofrida A minha caminhada Nesta vida Mas onde eu for Onde eu caminhar Estará 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 Para me ajudar Sua companhia Sua companhia Tornará Menos sofrida A minha caminhada Nesta vida 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 Só ficarei aqui esperando por ti Na negra escuridão Senhor, não te vás, pois o dia declinou No ocaso se apagou Mas ouço no céu cada estrela murmurar Que o sol há de voltar Porque comigo estás, para mim vencerás A treva, a dor e o mal Deixando a mágoa vã Saudarei amanhã No hino triunfal Deixando a mágoa vã Saudarei amanhã No hino triunfal 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 Eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz Nessa sociedade Deus me aceitou, Ele me quis Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu Nessa sociedade que felicidade quem lucra sou eu O meu sócio deu tudo e eu quase nada Ele deu sua vida e eu minha alma angustiada Ele deu-me o conforto do Espírito Santo O meu sócio foi morto, mas ressuscitou, enxugou o meu pranto Eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz Nessa sociedade Deus me aceitou, Ele me quis Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu Nessa sociedade que felicidade quem lucra sou eu Ele deu-me o perdão e eu quebrantado Dei o meu coração e com satisfação fui justificado Dei a minha fraqueza, o meu sócio é saúde Dei o temperamento e no mesmo momento me deu a virtude Eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz Nessa sociedade Deus me aceitou, Ele me quis Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu Nessa sociedade que felicidade quem lucra sou eu O meu sócio virá, pois já nos prometeu 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 O que Ele propõe é um alto negócio Vem aqui que eu te digo, Ele é bom amigo e quer ser o seu sócio Eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz Nessa sociedade Deus me aceitou, Ele me quis Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu Nessa sociedade que felicidade quem lucra sou eu Nessa sociedade que felicidade quem lucra sou eu Nessa sociedade que felicidade quem lucra sou eu Riquezas mil, deu-me Jesus E um lar tão lindo pra morar No reino eterno de glória e luz A vida e fim da vou gozar Morar nos céus terei prazer Meu Salvador desejo ver Ó que alegria terei um dia Em ver Jesus meu Rei Ó quão feliz serei no céu Em ver o rosto do Senhor E face a face a face a lisa em véu Adorarei meu Redentor Morar nos céus terei prazer Meu Salvador desejo ver Ó que alegria terei um dia Em ver Jesus meu Rei Morar nos céus terei Um gozo eterno de glória e luz As lindas arcos eu tocarei Louros eu tocarei As lindas arpas eu tocarei Louvores a meu bom Jesus Louvores a meu bom Jesus Morar nos céus terei prazer Meu Salvador desejo ver Meu Salvador desejo ver Ó que alegria terei um dia Em ver Jesus meu Rei Ó que alegria terei um dia Em ver Jesus me Eu te amo Um amor Eu te amo Tem um amor Muço Eu te amo E o teu amor Com certeza É pera O meu amor Eu te amo Eu te amo E eu te amo Fala, fala, meu Senhor Fala que eu te escuto Sou o teu servo Hoje quero ouvir tua voz Fala, fala com o poder Vem sobre o meu ser Faz, faz a obra em mim Tua paz é sem fim Eis-me aqui, Senhor Teu servo pronto está Pra te servir Usa-me, prepara-me Ao campo e guia-me Quero ser um mensageiro teu Vem, fala, oh Deus Comigo pra sempre Tua voz Eu quero ouvir Vem, fala, oh Deus Fala, fala, meu Senhor Fala que eu te escuto Sou o teu servo Hoje quero ouvir tua voz Fala, fala, fala com o poder Vem sobre o meu ser Faz, faz, faz a obra em mim Tua paz é sem fim Eis-me aqui, Senhor Teu servo pronto está Pra te servir Usa-me, prepara-me Usa-me, prepara-me Ao campo e guia-me Quero ser um mensageiro teu Vem, fala, oh Deus Tua voz Comigo pra sempre Tua voz Tua voz Eu quero ouvir Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz � Há uma terra além do rio Que chamamos doce e eterna E somente alcançaremos pela fé Um a um de entrar havemos Neste lar de bem supremo Quando o Salvador chamar A mim e a ti Campaninhas estão a tocar Santos e anjos a cantar É a glória, aleluia e resplendor Nessa terra além do rio Que chamamos doce e eterna Quando o Salvador chamar A mim e a ti Quando os dias se findarem E na morte adormecermos Quando o rei disser ao espírito Livre ser Nunca mais angustiados Para sempre com os amados Quando o Salvador chamar A mim e a ti Campaninhas estão a tocar Santos e anjos a cantar E a glória, aleluia e resplendor E a glória, aleluia e resplendor Que o Salvador chamar A mim e a ti A Armstrong A 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 B